Deu uma dor de barriga? Não, não sei, acho que deu uma dor de cabeça, acho que fome Deu o que? Fome? Cara, eu tô com fome, não tomei café da tarde Ah, a entrada lá é horrível, né? Tinha que entrar de assim E é isso galera, fala galera, eu sou o Felipe Zanmartino Estamos aqui em mais um vídeo do canal, tô falando desse jeito Porque é um vídeo continuação do vídeo de ontem É praticamente, é outro Urbans com Zamba Mas é a segunda parte desse rolê irado com a galera Vocês acompanharam no vídeo de ontem Como fez pra gente chegar aqui no Centro Histórico E a gente vai tirar um rolê pelo Centro Histórico E vamos começar com o Miguel O que você vai fazer Miguel? Não sei, vamos ver, eu tô pensando Ele tá pensando Tem que ser o sapinho, ó É, sapinho O seu pé da frente tem que ir primeiro Sabe, bem mais o pé da frente ir primeiro Tipo, ele tem que ser assim, ó Primeiro, ó Ô Zulu, eu tive que me segurar no Zulu Você viu que a culpa foi do Zulu, né O problema é a coragem De costas é mais fácil É, de costas é mais fácil Mas essa entrada aqui, cara Pra entrar de costas Que tá me dando medo também Vamos procurar uma escada melhor, né Esses caras brasileiros O Miguel vai provar que o brasileiro não desiste nunca Vai Mano Brasileiro Brasileiro devia ser estudado, cara Olha Olha essa entrada Olha Olha só Tu vai mais um Mais um Vou filmar agora A de celular também Ó Sabe onde que eu vou postar? Na GoHoller Segue nós lá no Instagram Arroba GoHoller Pá Pá Vai, Miguel Ó Um Stories pra GoHoller Ó Rolando o Urban aqui Cê é louco Coisa linda, né, cara Ô, gente Eu acho que a gente tem que ir lá pra parte nova Revitalizada Porque lá dá pra fazer algumas coisas Porque pra eu não dar Nenhuma desculpa que eu não vou fazer isso Entendeu? É, então vamos Vamos descer? Vamos descer? Bora Só tava aproveitando a mesma Desculpa, desculpa Por quê? Ah, Zamba O quê? Um negócio mal facinho desse, meu Desci e fala Ó, tu anda mais de 15 anos Ó, o cara tá me desrespeitando, cara Eu ando há mais de 25 anos Ele fala há 15 Eu ando nem Não respeito a idade do cara Vamos descer, vamos descer Ó, respeito o tio É Ó Chão O chão é ruim Olha como a gente passa Passa ali no meio, Ingrid Cuidado, cuidado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos atravessar agora Agora é a hora Aqui, ó Obrigado, ó Fechou Ó, Ingrid Esse aqui é um monumento Que eu não sei o nome Ele simboliza não sei o quê Tá ligado? Mas esse é o centro histórico Ah, pô, cara Ah, colocaram Choveu, tem água Dava pra pular Ó Ali tá tudo revitalizado Lisinho Uns bancos pra gente pular, ó Galera, vocês vão ver No vídeo do dia 25 Eu vim do Patinac de noite Especial de Natal As luzes ficam bem legais Tem até neve Uma máquina de neve De mentira Então, vamos aqui Agora sim Olha esse chão Olha as mesinhas Olha esse visu, cara Demorou, mas eu vim patinando até aqui Chãozinho da hora Olha os banquinhos Olha os banquinhos Salve Cadê a Ingrid? O que será que a Ingrid vai pedir pro Papai Noel? Ingrid, o que você quer? Minha filha fala que quer um ioiô E uma Barbie sereia O que você quer? Vamos lá conversar com ele Quero uma fanosa Orra, mano E quero uma BMW Uma BMW e um iPhone 11 É evoluída em todos os sentidos mesmo Você é louco Vamos sentar aqui Vamos sentar aqui Espera aí Senta aí, Ingrid Vamos conversar com ele Olha aí, cara Senta aí Agora aqui a primeira entrevista Com a Ingrid Diretamente lá de longe Eu vou zoar ela Porque ela é de longe Ela é lá da terra do Mitchell Fala aí, Ingrid Fala pro narigudo O que você quer? Não eu, né? No caso, o outro narigudo Entendi O que você quer pro Papai Noel? Quem vai dar o pai dela ali Mudei de carro Mudou de carro? Já mudaram de carro? Não Eu tô falando No meu negócio Que eu já mudei de carro Um carro que o papai viu E um iPhone 11 Qual que é o nome daquele carro? Qual é o nome do carro? Porsche Cayenne Ela deve Eu falei pra vocês que ela tem um canal no YouTube, né? Ela deve tá ganhando muita discência, viu, mano? Ela deve tá bombando Bombando pra pedir pro Papai Noel isso Ó, é liso isso? Não é Mentira, mano Aqui a gente vai dar vários slides É, mas eu acho que eu tô falando Nossa, meu Que lugar sensacional, cara Que lugar Eu nunca vim aqui, cara Eu não consigo ver Meu joelho dói, cara Ah, mas aqui você é novinha, né? Que lugar sensacional, Lisinho Tá toda a história aqui, ó Toda a história Quando ainda eram os índios, ó E o homem branco veio aqui e estragou tudo O que? Tá gravando Aonde? Tá mais loucura Preto Preto? Ó, de duas uma Ou é lixo Ou é pescador que amarra porque por ali tem peixe Alguma coisa assim Faz sentido Ou Também, é Ó, vamos fazer uns slides aqui Ó, vai ficar irado Vai Vai, Miguel Representa Nossa, eu vou Eu vou ter que mostrar pra eles Ó, vou pôr a câmera aqui E a gente vai fazer uns slides Vamos ver se a câmera aqui vai dar certo Ah, vou mandar Aí, vou mandar todo mundo, cara Não É, peraí É, é pra rachado Mas a gente Olha Olha a foto Adeus Ah, ela derrubou Aí, ó Você viu, né Foi ela que derrubou É a emoção de tirar a selfie com a Ingrid Ah, nossa Deixa eu sair fora daqui Você viu? É a emoção de tirar a selfie com a Ingrid Tá, meu senhor Ah, cheguei, cheguei Tiramos uma selfie aqui, cara Cadê? Mostra a selfie aí Cara Eu venho aqui, ó Tamo junto Valeu demais Bate aqui na minha mão, cara Você é louco Vai, o que você vai fazer? Mas tem que ser uma coisa ousada Aí Mano, eu faço igual, ó É meu máximo Esse é meu máximo, cara Ó, não faz isso Isso deve dar uma dor de cabeça pro pai Cadê? Cadê o power? Tem que ser o power Ó, o avião vai embora mesmo É um pontinho preto Vai, Dani É um slide Ah, Dani Para de modéstia Um power slide, ó Um power slide O ciclo, ó Virou O chão é meio emborrachado Mas é irado Ele grudou um pouquinho Mas não dá pra fazer não Claro que dá Você faz bem assim, ó Meu pé não dobra igual as suas mãos Oxi, claro que dobra Eu vi lá Seu pé não tem osso Oxi, claro que tem Claro que tem Você deixa escorrer Deixa escorrer, ó Sofrendo Ó, você tá domina no urban, né? Ô, vai lá Eu quero mais um Mais um Mais um Aí Vem rápido Vem rápido Sem espacato Ó, Zulu Vai, Zulu Ô, Zulu Eu não sabia dessas suas técnicas Vem, vem que eu corto, Miguel Eu tô colocando mais um Ha, ha, ha Hum, hum, hum Entendeu o que eu fiz? Foi tipo Quero ver slide É, ó Eu vou deixar a câmera Eu vou deixar a câmera aqui E todo mundo vai fazer slide Deixa eu ver Fechou Todo mundo fazendo slide Tem um buraco aqui Eu sou engraçado Oh Ela falou que eu sou engraçado É É estranho mesmo Vai ter um bom banco Canta igual pneu de carro Ó, ó Ninho, tu vou até onde? Ninho, tu não Ninho, tu não Ninho, tu não Ninho, tu não Sente todo o calcate Sente todo o calcate Sente todo aqui a trava Olha aqui Olha aqui Nossa, vem dobrando Ele vai Ele é frear Você tem que fazer assim, ó A faca não é coisa Ah, tá O que? Olha, Zulu, não humilha Nossa Tem que ir ação Eu só sei, Paulo Eu sei alguns, eu tô É que eu parei de praticar Comecei, parei É verdade É verdade Vai O Zulu tá dominando Oh Ele quase me atropelou E ele foi longe Vai, Ingrid Faz um da hora Não Não, porra Não, vem Você viu Você viu que ela Da hora Ela vai fazer alguma piada Não Tem que confiar Tem que confiar mesmo Dobrar Noooos Tem que ser suave, ó Suave, ó Oh Blade, 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 Blade Cuidado da cara Cuidado da cara Meu Deus Aí, ó Aí, ó Humilhou agora Aparecida 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 Deixa ela na minha mão Ai, querido Ó, mas, ó Satisfação de conhecer você andar muito E, ó Sabe o que é irado Da Ingrid Agora falando sério, né Sem palhaçada Porque eu vivo fazendo palhaçada O irado dela Eu admiro o patinador Que é completo Ela é patinadora Ela faz street Ela faz downhill E, vixe, ela faz tudo Tudo Já falei pra vocês Primeiro link Na descrição desse vídeo Tem o canal do YouTube dela Vai lá Confere Que ela faz várias maluquete Quanto? Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Ela tem plaquinha do YouTube, pai Só de prata O ouro tá chegando Só de prata Cadê a humildade da Ingrid, mano? Tô brincando Valeu demais por ter vindo, hein E, ó A gente vai fazer rolê na pista, hein Beleza Fechou? Com certeza Porque é minha praia, né Atualmente É, nós vamos Vamos seguir dando rolê aqui Pra finalizar esse vídeo aqui A gente vai voltar patinando Deixa eu lembrar aqui Você dá uma manobra louca lá Você dá Ela dá uns mist flip, né? Rolhe sempre Ó, olha o trumiso Olha o trumiso Olha que aparecida essa menina Olha o trumiso Olha o trumiso Nossa Senta Ai, ai, ai Ó, Miguel Faz isso e senta E põe a perninha assim, ó Ó, vai ficar muito descolado Vai Ó, vou gravar essa Pra fechar o vídeo Ele vai dar o power Vai sentar Peraí, não Esperaí, cara Oxi E senta Não, mas De novo, Miguel Era só pra treinar De novo De novo Olha É, dá essas freadas De carro Ó, vamos Vamos ver o Miguel Peraí, Miguel Vai, Miguel Vai Você é louco Ó, o moleque é bom Sentou Cruzou a perninha Jogou beijinho Jogou beijinho Beijinho pro santo Santo de São José Galera Galera da região Esse piero é muito lisinho Galera Fazer o urban aqui É sensacional Vocês viram? Eu fiz stories Gravando vídeo Pro meu YouTube O cara é multifuncional O cara é muito Tchau, tchau Tchau, tchau E é isso Deixa eu gravar um vídeo Tipo de tchau Com vocês atrás de mim Sério É assim, ó Chega aí Vamos ver Aparece aqui Vamos ver Vamos ver se tá dando pra ver, né Vai, eu vou ver Pera Vê se tá vendo Ah, tá pegando tudo Chega aí, chega aí Então vai lá Você tem que aparecer Você nem viu Ah Não sei, eu tenho Por que a filha é mandona, né, mana Ó, galera Com licença Nossa, eu tenho Eu tenho um gatinho Que não tem olho E não tem rabo Oi É a Célia Não é uma fofa É verdade Ó, galera Quero agradecer vocês todos Dois urbans irado Mano, só gente bonita E gente boa E agora a gente vai seguir patinando Se divertindo Fechou? E vídeo Vídeo amanhã às 10 da manhã Então Todos os dias Até o dia 25 É uma loucura Curta, compartilha Não esqueça isso, né É, boa Cara O Miguel tem que ter um canal no YouTube E é isso É isso Eu aguardo vocês É isso Fala assim, ó Eu vou falar Eu vou falar e você mexe só a boca Eu vou, tipo, te dublar E você fala assim É, mas não fala, né Você fala assim E é isso Eu aguardo Não, fala assim, ó Eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal Vai, fala Eu aguardo Vai Só fala assim, ó Só mexe a boca Vai Eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal Até lá E aí